A casca do piqui sempre foi considerada um resíduo inútil, mas pesquisadores da PUC constataram que ela pode ser um ótimo descontaminante. A descoberta vai ser patenteada. Imagine a casca de piqui ser reaproveitada e utilizada como carvão adsorvente a fim de tratar a água contaminada com glifossato? É isso mesmo. Essa pesquisa foi desenvolvida por quatro professores e uma aluna do curso de Engenharia Ambiental da PUC Goiás. Depois da conclusão da pesquisa, a universidade entrou com o primeiro registro de patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPE. A preocupação ambiental foi um diferencial da pesquisa, por trabalhar com reaproveitamento de resíduos que iriam para o lixo. A gente conseguiu essas cascas de piqui em feiras livres, daí a gente processou toda essa matéria-prima, a gente fez a parte primeira do preparo, ou seja, a gente colocou essa casca de piqui, fez um tratamento, lavou ela e tudo, depois partiu para a parte de picagem desse material, em uma granulometria, teoricamente, que a gente conseguia trabalhar em laboratório, depois partiu para a parte de calcinagem, depois de criação desse carvão. A gente analisou todo esse carvão em diferentes faixas de pH e verificou o quanto ele poderia ou não absorver esse glifosato, esse herbicida. A pesquisa levou cerca de um ano e meio para ficar pronta e foi desenvolvida no laboratório do curso na instituição. Segundo o professor, é um reconhecimento para a universidade. Além disso, é uma forma de incentivar outros alunos a desenvolver novas pesquisas. Então a gente fica satisfeito e, às vezes, no sentido de, como se diz assim, incentivar outros alunos a outros tipos de pesquisa para que gerem algum tipo de benefício social.